Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou Silvério Kiss e hoje vou lhe levar para uma jornada encantadora pela cidade de Passos de Ferreira, em Portugal. Se você está pensando em mudar de residência ou simplesmente quer descobrir mais sobre este lugar maravilhoso, esse roteiro é para você. Vamos explorar os prós e os contras de morar em Passos de Ferreira, levando em consideração os diversos aspectos que afetam a qualidade de vida. Desde a população até as suas mudanças ao longo das décadas, até a mobilidade, habitação, escolaridade e emprego. E é claro, ao final do roteiro apresentarei informações sobre os custos de vida. Prepare-se para se encantar com as belezas e peculiaridades enquanto descobrimos juntos se essa cidade é o destino dos seus sonhos. Vamos começar essa incrível jornada juntos? Localização Passos de Ferreira está localizada no norte de Portugal, no Vale do Souza. Fica a cerca de 30 quilômetros a leste da cidade do Porto, o que torna facilmente acessível a partir do aeroporto Sacarneiro e as principais rodovias como A42 e A41. População Passo de Ferreira é uma cidade de tamanho médio. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, o INE, em 2021, a população estimada era cerca de 56 mil habitantes. É uma comunidade acolhedora onde os moradores desfrutam de uma atmosfera tranquila e amigável. A cidade possui uma mistura de residentes de várias edades, desde jovens, profissionais até famílias e idosos. A diversidade da população contribui para uma atmosfera vibrante e multicultural. Como é morar? Morar em Passos de Ferreira oferece uma qualidade de vida agradável. A cidade possui uma atmosfera pacata e um ambiente seguro, o que torna ideal para famílias e pessoas que buscam tranquilidade. Além disso, a cidade tem uma boa oferta de serviço, como restaurantes, supermercados, lojas, restaurante e espaços de lazer. Clima Tem um clima mediterrâneo, com verões quentes e secos e invernos suaves e úmidos. Segundo o site Weathers Park, as temperaturas médias anuais variam de aproximadamente 8 graus Celsius a 25 graus Celsius. No inverno, de dezembro a fevereiro, as temperaturas mínimas podem chegar a cerca de 4 graus Celsius, enquanto as máximas ficam em torno de 14 graus Celsius. Nessa época, há uma maior incidência de chuvas, tornando o clima mais úmido. No verão, de junho a agosto, Passos de Ferreira experimentam temperaturas elevadas. As mínimas ficam em torno de 13 a 16 graus e as máximas podem chegar a 28 graus Celsius. É uma época com poucas chuvas e bastante ensolarada. Gastronomia A gastronomia reflete a tradição culinária portuguesa. Os práticos típicos incluem bacalhau, francesinhas, tripas à moda do porto e arroz de cabidela. Além disso, a região é conhecida pela produção de vinhos de excelente qualidade, especialmente o vinho verde. Mercado de trabalho O mercado de trabalho em Passos de Ferreira é impulsionado principalmente pela indústria do mobiliário. A cidade abriga várias fábricas e empresas de imóveis, o que oferece oportunidades de emprego na área. Além disso, a proximidade com o porto e outras cidades da região amplia as opções de trabalho para os moradores. Saúde Passos de Ferreira conta com um sistema de saúde bem estruturado para atender às necessidades da população. A cidade possui centros de saúde e clínicas que oferecem serviços médicos de qualidade, abrangendo várias especialidades. O Centro de Saúde de Passos de Ferreira é uma das principais unidades de saúde do município, oferecendo atendimento médico geral, serviços de enfermagem, consultas de especialistas, exames laboratoriais e outros procedimentos básicos. É nesse centro que a população local pode encontrar cuidados primários de saúde e receber orientações sobre a prevenção e a promoção de saúde. Além disso, Passos de Ferreira está situada em uma região próxima a outras cidades que contam com hospitais e clínicas especializadas. O Hospital Padre Américo, localizado em Panafiel, é uma referência para atendimento hospitalar e serviços médicos mais complexos, como cirurgias e tratamentos especializados. Também é impossível encontrar clínicas particulares e especialistas em outras localidades da região do Porto. Rede escolar Passos de Ferreira oferece uma ampla rede escolar para atender as necessidades educacionais de seus moradores. A cidade conta com escolas primárias e secundárias que proporcionam educação de qualidade para estudantes de todas as idades. No nível secundário, a cidade conta com escolas secundárias que oferecem um currículo diversificado, preparando os estudantes para a vida acadêmica e profissional. Essas escolas proporcionam um ensino de qualidade e oferecem opções de curso nas áreas de ciências, humanas e artes. Além disso, também possuem uma escola profissional, que oferece programas de formação profissionalizante em diversas áreas. Essa escola tem como objetivo preparar os alunos para o mercado de trabalho, proporcionando habilidades e técnicas e práticas para suas respectivas áreas de interesse. Para aqueles que desejam prosseguir seus estudos no ensino superior, a proximidade com a cidade do Porto oferece diversas oportunidades. A Universidade do Porto, uma das principais instituições de ensino em Portugal, está localizada a uma curta distância de Passos de Ferreira. Custo de vida O custo de vida é geralmente mais acessível que em áreas metropolitanas maiores, como Porto e Lisboa. Os preços de aluguel e imóveis tendem a ser mais baixos, o que pode ser uma vantagem para quem procura uma opção mais econômica. Supermercado A cidade possui diversos supermercados onde os moradores podem fazer suas compras diárias. Existem várias opções, como o Continente, o Pingo Doce e o Lidl, que oferecem uma variedade de produtos alimentícios e itens de consumo. Transporte A rede rodoviária é eficiente e conecta Passos de Ferreira a outras cidades próximas, facilitando a mobilidade dos moradores e visitantes. A cidade é servida por importantes rodovias, como a A42 e a A41, que oferecem acesso rápido e fácil a outras regiões de Portugal. Essas rodovias ligam Passos de Ferreira a cidades vizinhas, como Porto, Guimarães, ampliando as opções de viagem e facilitando as conexões com outras partes do país. Contas básicas As contas básicas, como água, eletricidade e gás, têm preços razoáveis e estão de acordo com a média nacional portuguesa. Os valores podem variar dependendo do tamanho da residência e o consumo individual. Considere 120 euros por mês. Aluguel, arrendamento Passos de Ferreira é conhecida por ter preços de aluguel geralmente mais baixos em comparação com cidades maiores de Portugal, como Porto e Lisboa. Isso torna a cidade uma opção atraente para aqueles que procuram uma moradia mais acessível. Os preços de aluguel variam de acordo com o tipo do imóvel e sua localização. Em geral, apartamentos de um ou dois quartos tendem a ter preços mais acessíveis em comparação a casas. No entanto, é importante notar que os preços podem variar ao longo do tempo devido a diferentes fatores, como demanda e oferta de imóveis na região. Considere pelo menos 600 euros. Compra de imóveis Passos de Ferreira oferece oportunidades interessantes para a compra de imóveis, sendo uma opção atraente tanto para investidores quanto para aqueles que desejam estabelecer residência permanente na cidade. Os preços dos imóveis em Passos de Ferreira podem variar de acordo com os diferentes fatores, como tamanho, localização e estado de conservação. É importante mencionar que os preços também podem ser influenciados pelas demandas e ofertas de imóveis na região. Mas considerem um T2 a partir de 100 mil euros. Projeção de gastos Os gastos em Passos de Ferreira dependerão do estilo de vida individual, mas, em geral, os custos são acessíveis. Considerando despesas como alimentação, transporte, serviços públicos e lazer, uma estimativa média mensal para duas pessoas seria Aluguel a rendamento de 500 a 800 euros Por mês, 650 Contas básicas Luz, gás e água 120 Internet e telemóveis 70 Alimentação de 300 a 500 euros por mês 400 euros Transporte 80 por mês Saúde De 40 a 100 euros E medicamentos e outras despesas por mês 70 Lazer 50 a 200 euros por mês 100 euros Compras pessoais 100 a 200 euros por mês 100 euros Outras despesas ocasionais 100 euros Total 1.690 euros Vantagens Localização estratégica com fácil acesso a outras cidades e rodovias principais Qualidade de vida tranquila e segura Mercado de trabalho forte na área da indústria do mobiliário Boa oferta de serviços de saúde Rede escolar abrangente Custo de vida mais acessível em comparação com outras áreas metropolitanas maiores Variedade de supermercado para as compras diárias Boa infraestrutura de transporte Desvantagens Distância das grandes cidades O que pode afetar a certos serviços ou conveniência em algumas situações Menor diversidade de oportunidades de emprego em comparação a cidades maiores Limitação em termos de entretenimento e vida noturna Em comparação a áreas urbanas mais movimentadas É importante lembrar que as vantagens e desvantagens podem variar de acordo com as preferências individuais E necessidades específicas de cada pessoa Em resumo, Passo de Ferreira é uma cidade encantadora para se viver em Portugal Com uma localização estratégica, boa infraestrutura, oportunidades de emprego, educação e um custo de vida mais acessível A cidade oferece uma excelente qualidade de vida para seus habitantes Se você busca um lugar tranquilo, com um ambiente acolhedor e com boas oportunidades de trabalho Passo de Ferreira pode ser uma boa opção de escolha Gostaria que, se você gostou do vídeo, deixasse o like Isso é muito importante para o YouTube divulgar esse vídeo para outras pessoas Espero que tenha gostado do vídeo Vou deixar duas opções de vídeos para você Let's go Come on Let me groove it on I said, baby I know you're on the road Sweet honey Let's take it real soon You know we got what you need Um beijo.